Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com Ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. O seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, a sua irmã em particular. O mestre chegou e está chamando por você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois Ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e, logo que o viu, caiu aos pés Dele. Senhor, se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Onde o sepultaram? Venha ver, Senhor. Jesus chorou. Vejam como Ele amava Lázaro, as pessoas disseram. Mas algumas delas disseram, Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse?